Chegou o grande dia, meus amigos. Hoje a gente vai para o processo de solda em grande escala. Ou média escala, pequena escala, a escala que é grande aqui para mim dos projetos de Halloween. Recentemente eu desenvolvi um novo projetinho de placa de circuito impresso, mandei fabricar lá na PCBWay e hoje é o dia de a gente fazer a solda em massa desses projetos. Eu já preparei alguns materiais por aqui, eu já preparei a bancada e hoje pelo menos 30 placas prontinhas precisam sair dessa bancada. Essa é a minha meta. Lembrando que o lote que eu fiz são 50 placas de cada uma, então na verdade eu ainda tenho um longo caminho pela frente e muita solda para fazer. Mas hoje por aqui, no tempinho que eu tenho aqui para soldar, a gente vai fazer pelo menos 30 placas em sequência. As técnicas que eu vou compartilhar contigo aqui hoje, elas podem ser utilizadas em uma pequena e média escala. Tanto as minhas placas de circuito impresso, quanto o stencil, que é um material, uma ferramenta que eu vou utilizar hoje aqui, eles foram fabricados na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte dos projetos de hardware que eu já desenvolvi aqui junto com vocês. E é também na PCBWay que eu faço a encomenda do meu stencil, que é exatamente esse frame que vai me ajudar a passar stand em pasta em todas as minhas placas de circuito impresso. Quando você vai fazer um processo de solda um pouquinho maior, você não vai soldar uma, duas ou no máximo cinco placas, vamos supor que você está soldando aí a partir de 20 placas, é muito interessante você encomendar esse material também. Já tem vídeos aqui no canal e também no meu Instagram ensinando como encomendar o stencil. Não é nada muito difícil, então se você está pensando em fazer aí uma produção das suas placas de circuito impresso, dos seus projetos, dá uma olhadinha no link que eu estou deixando aqui na descrição, que com esse link você já ganha cinco dólares para usar na sua primeira compra lá na PCBWay. Tem bastante projeto para soldar, então bora para a bancada. Então vou começar a montagem do meu molde stencil para fazer a soldagem nas minhas placas. Vou começar aqui posicionando o molde que eu fiz na cortadora laser. Então vou grudar ele aqui nessa bancada para ele ficar bem firme, bem preso. E agora eu venho com uma das placas aqui para servir como modelo, aqui. E venho em cima aqui com o meu stencil, posicionando exatamente a placa onde estão os componentes eletrônicos. Então agora é só eu alinhar tudo aqui bem certinho. Fica bem certinho, viu? Ficou alinhadinho. Ele já tem aqui uma fitinha, então eu só vou fechar aqui a fitinha, dessa forma. E agora eu tenho a ferramenta para fazer a minha solda. Então eu consigo abrir e fechar, vendo? O meu stencil. E eu tenho o molde que alinha as minhas placas exatamente no lugar que eu preciso. Então eu posso vir aqui, colocar uma nova placa, fechar, passar a stain. Aí tira, brossa a plaquinha, fecha, stain. E a gente vai fazer exatamente isso agora, 30 vezes, porque eu vou fazer um lote de 30 unidades. Ó, esse aqui é o stencil em pasta. Esse é o material que eu vou usar para fazer a solda. Eu vou abrir ele aqui porque, ó, eu não vou usar ele na seringa, eu vou usar ele aqui, nessa aberturinha. Então, agora para a primeira placa já posicionada, eu fecho o meu molde. Eu vou passar um pouquinho desse material aqui. Como eu vou fazer a solda de várias placas, eu posso até já deixar um pouquinho a mais aqui, ó. Tá vendo? Esse é o material que rende bastante, tá, gente? Então, assim, tudo bem passar bem ele aqui. E eu tenho, agora essa ferramentinha é nova por aqui, eu tenho esse passador de estanho. E com o nosso molde devidamente posicionado lá embaixo, com o nosso stencil determinado aqui em cima, é só vir aqui, ó. E olha... Não! Olha que beleza! Nem eu estava esperando que o trabalho ia ficar tão bom. E é tão limpo. Olha isso aqui. Tá vendo? Foi passado... Eu vou dar um zoomzinho, calma aí. Foi passado uma finíssima camada de estanho em todos os pads dos componentes eletrônicos dessa placa. Vamos repetir aqui, agora numa plaquinha preta, para vocês verem de novo esse processo acontecendo. Observem. Os pads estão dourados, tá? Eu vou fechar aqui. Agora eu vou vir aqui com o meu passador. Nossa! Vai estar bonito! Esse aqui eu já vou passar mais de uma vez. Mas vamos lá. Todo o estanho devidamente passado, tá? E deixar a placa bem firme, bem precisa, bem montadinha aqui faz toda a diferença. Porque se a minha placa ficar sambando aqui, eu não ficar com precisão, o que acontece? Eu começo a sujar as coisas, o estanho ele não sai exatamente nos pontos, eu posso acabar trazendo aí um curto-circuito porque exagera no estanho, ele acaba borrando aqui. Então isso aqui faz toda a diferença, esse processo aqui é muito rápido dessa forma. Só vim aqui, ó, um por um e passar nas plaquinhas. Eu vou fazer isso agora 30 vezes. Ui, a placa grudou aqui atrás. Vou dar uma limpadinha aqui de novo. Pronto, acho que agora para de grudar. Quase terminando as plaquinhas brancas e a gente vai começar a soldar as pretas. O projeto ele é exatamente o mesmo, o que muda é realmente só a cor da placa, né? Eu decidi fazer em dois modelos diferentes. Acho que agora eu tô finalmente pegando o jeito com essa espátula aqui, ela é nova pra mim. Antes eu usava um rodinho, mas tô gostando bastante desse material. Placas pretas agora. Tá indo bem rapidinho, né? Pronto, vou pegar umas cenas bem de pertinho agora aqui, ó, pra vocês verem o quão satisfatório que é esse processo de sol. Vou dar uma limpadinha aqui dos materiais antes de ir pra próxima etapa. Pra não ficar nada sujo, não acabar grudando. Nossa, saiu a tinta aqui do negócio. Não acabar grudando, é secando o estanho aqui e depois acabar estragando aqui os meus moldes. Então, já passo um paninho aqui, tem esse material aqui que é o cleaner, já pingo em tudo aqui e faço a limpeza. Show! Agora, bora reorganizar a bancada pra começar a parte do posicionamento dos componentes eletrônicos. Agora é a parte mais demorada de todo o processo, eu vou pegar os componentes eletrônicos e vou posicionar aqui em todas essas plaquinhas. Vai demorar um pouquinho, mas com paciência logo, logo a gente termina. Vamos começar. Nessa hora, precisa tomar bastante atenção porque os componentes, eles têm polaridade, então eu não posso só chegar e conectar de qualquer jeito. Preciso sempre posicionar eles exatamente na orientação, eles precisam ser soldados. Não são todos que têm polaridade, mas nesse projeto aqui especificamente tem bastante CI, né? Então, acaba que os CIs têm o lado certo, né? Serem posicionados aqui. Então, bora lá. Agora que vem o problema, olha só, porque eu descobri que eu tenho só isso aqui desse componente e ainda não chegou o pedido. Então, talvez a gente não consiga fazer a montagem das 30 fechadinhas, mas vamos lá. Vou posicionar, de qualquer forma vou finalizar a solda de todas e depois ficar faltando, assim que chegar o componente eu faço a solda só desse que faltou. Esse capacitor aqui, ele tem polaridade, se eu colocar errado já era, hein? Até que, enfim, ó, último componente. Ufa, deixei cair. É o pad de bateria agora. Os pads do bóron estão todos colocados, salvo alguns componentes eletrônicos que faltaram aqui, mas mesmo assim eu vou fazer a solda de todas as placas, vou passar na mesa aquecida. Então, os pontos onde não tem o componente, o estainho ele vai fixar no pad, mas não tem problema. Depois é só eu reposicionar quando o estoque voltar e aquecer de novo e refazer a solda. Então, mesmo assim, eu vou passar todas essas placas aqui agora na mesa aquecida. Essa daqui é minha bancada de solda aquecida. Olha só. Eu já fiz vídeo pra ela no YouTube mostrando várias configurações dela aqui, o que que eu achei. Eu gosto bastante dela, ela é pequenininha, tá vendo aqui, ó? Ela não tá ligada, tá, gente? Por isso que eu tô botando a mão. Mas, ela é boa. Pro estilo de placa que eu faço aqui, ela é muito boa. Ela tem um tamanho bem bom. Vou posicionar agora as plaquinhas aqui em cima da bancada. A bancada ainda tá desligada. Eu gosto do primeiro lote de plaquinhas aqui. Posicionar elas e depois ligar. Então, vou botar elas aqui. Acho que vai dar pra soldar seis de cada vez aqui, ó. Sem ficar apertado. Ui, quase dançou. Posicionadas, agora é só ligar a bancada e esperar ela aquecer. Vou botar aqui bem bonitinho pra vocês enxergarem, né? Pra vocês verem o processinho de solda acontecendo. Churrasquinho de placa. Liguei agora aqui a bancada aquecida. Começa em 0 graus até 190 graus, que é a temperatura que tá setada aqui. E daí, enquanto isso, é só esperar mesmo. Ela aquece bem rapidinho. Deve ser coisa de, no máximo, dois minutinhos aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui na placa. Vocês tão vendo que os componentes tão meio tortinhos, né? Daqui a pouquinho, quando entrar a infusão, vocês vão ver que eles vão ficar bem retinhos. Eles vão alinhar bem certinho. É bem legal o processo. Vou começar agora, ó. Parece mágica, né? E eles vão todos pro lugar. Legal, né? Vou tirar agora as plaquinhas aqui. Tem que tirar com bastante cuidado pros componentes não caírem agora nesse processo de tirar as plaquinhas. Ó, tirando uma por uma. E agora sim a bancada tá quente, né? Então agora tem que tomar muito cuidado. Tanto pra remover as placas, quanto pra botar as novas, né? Dá pra desligar lá? Calma aí, deixa eu pegar as novas plaquinhas aqui, que elas tão meio lateral aqui. Pra soldar as brancas agora. Ó, teve uma aqui que ainda não soldou certinho, não. Pra ficar mais tempo. As outras aqui também, ó. Deixei pouco tempo. Mas na verdade, essa daqui, o componente até foi pra fora, ó. Agora sim eu consegui posicionar certinho o stencil. E, de novo aqui, ó. Eu tenho um moldezinho feito na cortadora laser. Agora é só eu baixar. A minha placa fica exatamente na posição e eu consigo passar o estenho em pasta. Então é isso que eu vou fazer agora pras próximas plaquinhas. Bora lá. Ai, que satisfatório. Quando for alinhar aqui, tem que alinhar perfeitamente. Errou uma vez, vai errar todas as vezes. Aqui, ó. Só uma fitinha bem aqui. Ai, já mexi, não. Agora sim, deu certinho. E, de novo, eu tenho a minha ferramenta pra abrir e fechar. Mas ela tá meio torta. Vou dar uma ajeitadinha. Agora é só passar aqui, ó, o estenho. Empasta os pés das plaquinhas. Olha que perfeição. Ó, sai bonitinho. Posso pegar a próxima, botar aqui e só passar o estenho. Pra até finalizar o lote agora. Deixa eu dar uma ajeita aqui ainda. Então, agora bora posicionar esses LEDs. São muitos LEDs, então é um processo que tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas sim, bora. Já botei bastante aqui. Estou quase chegando na metade. Agora, nesse momento, ó, eu já quase que decorei qual que é a posição dos LEDs. Então tá indo bem mais rápido do que no início. Como fase final, agora eu vou usar o meu soprador térmico e eu vou vir aqui em cada um dos projetos, finalizando a solda dos LEDs. E daí sim, teremos todas as plaquinhas devidamente montadas. Dá um zoomzinho aqui pra vocês verem. Finalizados, finalmente finalizados. Agora a gente vai testar um por um e fazer os acabamentos. Mas esse foi o processo de solda desse lotezinho aqui. Eu soldei completamente. Então, foram 16 plaquinhas. Mas ficaram as restantes sem a solda porque tava faltando ainda um componente eletrônico chegar e eu só percebi aqui enquanto a gente tava fazendo a solda. Então esse daqui foi o nosso lote de hoje. E aí, o que você achou do meu processo produtivo? Conseguiu aproveitar alguma dica? Tem alguma coisa que eu utilizo por aqui que você gostaria de replicar por aí também? Se você tiver outras dicas, outras técnicas, outros métodos que você utiliza pra fazer soldagem em grande escala, deixa pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Até mesmo porque eu ainda tenho muita placa pra soldar. Se tiver qualquer outra dúvida também sobre algum material ou alguma técnica que eu utilizo por aqui, pergunta pra mim aqui nos comentários que eu venho em um próximo vídeo te responder. É isso aí. A gente se vê num próximo vídeo e tchau!